Olá pessoas, como vocês estão? Eu espero que bem. Gente, terminamos de cobrir a nossa terraça. Olha como ficou. Dá pra ver? Porque eu não tô vendo nada. Agora eu tô vendo. Olha como ficou. Ai, eu adorei. Aí a gente tem que deixar tudo aqui guardadinho, porque o vento que faz aqui é descomunal, amei isso. É solar, à noite assente sozinho. E já temos o nosso xiringuito que faz aqui, que é o nosso quiosquinho de praia. O que eu ia falar pra vocês? Ai, pera, pera, pera. Esse será um lugar que eu vou gravar muito, com certeza. O que eu ia falar pra vocês? Que nós terminamos isso. Agora vamos ver o que a gente vai comprar mais pra colocar aqui. Ah, você quer comer aqui outra vez? A gente comeu aqui no domingo, aqui no domingo, agora foi dia das mães. Vou pegar. Foi dia das mães. Aí a gente fez comida. A gente almoçou aqui, os quatro. Colocamos uma mesa que eu tenho. Vou pegar. E agora ele só quer comer aqui fora. Ai, Senhor, me ajude. E acho que eu vou comprar uma piscina. Pequena, né? Não nada exagerado. E vou colocar lá fora também. Mas nem era esse prazer que eu entrei aqui. Era pra falar, gente. Tô acompanhando essa coisa do Rio Grande do Sul. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Impactante. Passou hoje na TV também. De manhã. Qualquer coisa agora vai passar. Vou pegar. E, gente. É muito, muito triste tudo isso. E é o que eu falei lá no Instagram. Se a gente não pode ganhar dinheiro, que a gente faça uma oração, pelo menos, pra essas pessoas. Porque dá... Dá muita dó. Voltando pra cá. E... Ah, aqui a gente vai colocar a TV quando sair pra cá. Vamos tirar alguma do quarto e colocar uma aqui. Enfim. E isso. Então... Gente, tô acompanhando isso aí do Rio Grande do Sul. Meu Deus do céu. Que tragédia. Que tristeza. Já vi uma postagem no Instagram que passa mil vezes. Um homem falando que tava com umas crianças no carro. E a... No carro. Num... Num barco. Acho que era. Um barquinho. Não sei. E aí fala que uma criança fala. Ai, pega essa boneca. Na hora que ele foi pegar um bebê. Ai. Este áudio acabou com a minha vida. E aí... Bom, eu acho que todo brasileiro tá seguindo isso. Mesmo que não mora no Brasil. E eu acho que nem quem é brasileiro também tá seguindo. Por... Por... Ser humano, né, gente? Que a gente ser humano tá seguindo isso. E aí... O que a gente pode fazer? A gente pode orar. A gente pode rezar. A gente pode mandar... Come. Então... A gente pode mandar... Boas energias. Seja o que for que você acredita. Que for do bem, gente. Façam. Façam. Porque essas pessoas estão sofrendo. Demais. Demais. Eu queria mostrar o vídeo muito super feliz e super contente falando aqui. Mas é que eu não sei se vocês têm essa sensação de quando acontece alguma coisa muito grave. Parece que eu não tenho o direito de estar feliz com o que está acontecendo na minha vida. É uma coisa muito estranha. Mesmo eu não conhecendo essas pessoas. Não tenho a mínima ideia de quem seja. Não conheço ninguém. Não tenho família. Nada. Minha família é toda de São Paulo. Mas eu sinto essa coisa assim. Como eu posso estar feliz e... Que me vale ter isso aqui, sabe? E essas pessoas estão passando por isso. Não sei. Não sei se vocês me entendem. Vocês conseguem entender isso? Vocês sentem isso também? Deixem aqui nos comentários. Ok? Vamos orar por essa gente. Vamos fazer com que acabe. Acabei... Olha a minha cabeça. Acabei de olhar a temperatura no Rio Grande do Sul. E está dando chuva de novo. Chuva até quarta ou quinta-feira. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Enfim. Escreve aí nos comentários. Beijo.